Está no ao quadro Arruma Alguém Pra Mim Nazira dos Santos Acriso, traz ela pra cá Nazira, tudo bem minha filha? Venha pra cá minha filha, tudo bem? Receba os aplausos do nosso auditório Pra cá Nazira Isso, quer que a produção guarde óculos? Quer? Por favor, guarda o óculos dela Nazira, tá sim, pode falar Fala comigo que eu te ouvi Alô, oi Estão ouvindo ela aí? Oi Tá ok? Tá no ar Nazira Olá, boa noite Sim Quanto tempo você está sozinha? Faz quatro anos que eu estou separada Quatro anos que você separou Você foi casada há quanto tempo? Eu, meu primeiro casamento foi quatorze anos Quatorze anos de ser casada? Aí eu separei, eu vim embora pra Manaus É, 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 só um minutinho Eu preciso do silêncio agora, por favor Eu troco, deixa eu ir pro lado aqui Do seu lado aqui Porque você vai falar pra aquela câmera, tá? Tá Pra essa aqui, né? Pra cá? Isso Agora sim Aí eu vim embora pra Manaus e arrumei Você é de onde? Já por lá Já por lá Mas já faz tempo que eu moro em Manaus Uhum O casamento durou quatorze anos? Foi aí Eu enjoei e deixei Ah, foi você que deixou ele Deu um pé na bunda do rapaz? Mais ou menos isso não Deu mais certo mesmo Ou tu me ajuda Ou eu vou ter que parar Quatro anos sozinha? Sim Foi um tempo que eu tirei pra mim mesmo Você, por escolha própria Sim Pintou algum romance nesses quatro anos? Tive sim Tive, vivi com sete anos Mas não deu certo Desculpa, você ficou com um Durante sete anos? Foi, depois que eu vim pra Manaus Peraí, você está separada a quatro Isso E está com um cara a sete? Não, eu vivi com sete anos Aí eu separei Eu estou quatro anos agora Dia primeiro de novembro Eu fiz quatro anos Fiz até uma festa de quatro anos de solteira Oh, teve festa, tá vendo só E você agora cansou de estar sozinha? Cansei Qual seria o homem ideal pra você, minha filha? Ah, um homem que goste de mim Do jeito que eu sou Que não seja ciumento Porque eu não sou ciumenta O meu ciúme só mostra se eu ver algo Se você ver É O bicho pega É, por que que o telefone dela já não está no ar? Por favor, isso Entendeu? Ali tem, você tem Facebook também, não tem? Sim Tem, a Nazira dos Santos Está ali, eu estou vendo o Facebook Tem as suas fotos lá A sua história está lá Sim, com certeza E o telefone pra quem quiser namorar com a Nazira É o 99234-1143, é isso? Isso Agora você vai pedir aqui Você vai falar Homens de Manaus Fique à vontade Boa noite, homem de Manaus Estou aqui na Nazira A busca de um novo amor Fala mais, fala mais Ai, sei lá A gente fica nervosa De que eu quero Que eu preciso São quatro anos no pendura Eu quero uma pessoa que Que venha me entender Que me aceite do jeito que eu sou Tenho filhas Quantas filhas você tem? Eu tenho quatro filhas mulher e três homens Já vai com juros, né? Não Mas todos são donos da sua vida própria Só tem uma de 14 anos que mora comigo São gêmeos do último relacionamento E sou essa pessoa aqui 100% solteira, livre e desimpedida Muito bem Você quer um homem sincero? Nem tão sincero demais Porque a sinceridade acaba É, né? Ele pode mentir um bocadinho É, pode ser É porque o homem não tem um que fala a verdade mesmo Eu estou mentioso Entendeu? Que saia comigo por lugar que eu gosto de ir E qual lugar que você gosta de ir? Gosto de dançar bolero Olha! Entendeu? Eu gosto de tomar um choppzinho de vez em quando eu posso Olha! E quando você tomar uma, se anima? Se anima, volto pra casa e vou dormir nos braços Ué? Nos braços, né? Tá bom, minha filha Nazira, boa sorte pra você Obrigada Fica aqui Vamos ver o seu telefone de Ataís? O telefone? Sim, não Tá na bolsa, eu acho Tá na bolsa? Tá E daqui a pouco já tem a sine pretendente pra você Ah, obrigada Obrigada Boa noite pra vocês A segunda candidata é Micaele Thaís Souza Gadelha Micaele, por favor Olha como... Aplausos Que bem Que bom cheiro Deus te abençoe Que nossa bonita Eu não acredito que você está sozinha, não Deixa eu passar pro lado de cá Deixa eu passar pro lado de cá Fala aqui Você está sozinha? Estou Micaele Há quanto tempo, Micaele? Desde quando eu nasci Você nunca teve ninguém? Não Toalha podre Toalha podre Toalha podre Toalha podre Toalha podre Ela é linda Ela é uma bonita Fecha a janela aqui pra mim Olha que moça linda, gente Olha que sorriso bonito Que olhos bonitos, cabelo bonito Gente, você nunca teve ninguém? Não, sou zero quilômetro Eita Na garantia Minha filha Nenhum beijo Beijo já Mas relacionamento não Língua Beijinho e tal Ah, foi, né? A menos isso, né? É... Toalha podre Vê que coisa linda Toalha podre Toalha podre Oi, eu sou toalha Tem chances Perfeito, tem que conquistar primeiro Vai, conquista aí, rapaz Vai 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 Manda o xaveco pra mim falar Vai, 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 vai Chega nela, chega nela, vai Tem que ter um papo bom É, calma E agora? Minha gente Eu tô nervoso E agora? Ele tá dizendo E agora? Até parece que eu joguei ele no mar Sem boia, né? Sem nada Não, não dá Não, eu desisto Eu desisto Sinceramente Sinceramente Vem cá, Mica O que é que você gosta de fazer? Gosto de sair de vez em quando Mas eu sou Tomás caseira esse tempo É, né? É, que bom, né? As meninas de hoje só querem estar na rua Na balada, não sei o que Você gosta mais de estar em casa Isso Você estuda? Tô fazendo agora provão Pra passar faculdade Muito bom O que é que você pretende ser? Psicóloga Psicóloga Então eu queria que você, Micaele Falasse com os homens ali Os homens bonitos Educados O que eu tenho que falar? Olha, meu nome é Micaele Gosto disso, gosto da filha Eu sou a Micaele, gosto de Vai Meu nome é Micaele Eu quero um menino que preste Que não queira só me usar E outra coisa que eu vou deixar bem claro Não pode ser maconheiros Senão o CPF vai ser cancelado Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Micaele Taís Souza Gadelho O telefone dela é o 98211-0377 Você tem Instagram? Tenho Fala Instagram Sagasme Arroba Sagasme Arroba Sagasme Isso Do jeito que tá ali na tela, né? Isso, tá certo Muito bom Boa sorte pra você Obrigada Muito bonito Eu tenho certeza Que você vai se dar muito bem Igual aquela nossa amiga Que tava aqui, né? Tá quase morrendo Mas vai dar certo Vamos lá Fica aqui, minha filha Vamos lá Tem mais alguém? Ah, o outro não veio? Perdeu a oportunidade Pessoal, eu volto já Fica aí, fica aí Boa